Programa Vaguinho Animal, oferecimento TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Cochos, artefatos de cimento. Morena Móveis, famosa por vender barato. E Depósito Avenida, construindo sonhos. Vai começar, preste atenção, Américo de Campos chegando com muita emoção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado Deus, obrigado Pai, obrigado Senhor Jesus. Por mais um programa, obrigado Deus, glórias a Deus, aleluia. Já agradeceu, você já agradeceu a Deus hoje, seu cavalo, você ter levantado, tá comendo, tá com a família. Agradeça a Deus, agradeça, enquanto é tempo, meu irmão. Vamos começar diretamente pra Américo de Campos. O Julinão, ei Julinão, pai, terminou na sexta-feira com o showzaço da Dailara. Quero aqui, mais uma vez, agradecer, parabenizar o nosso excelentíssimo prefeito Naldinho. Parabéns, prefeitão, tem um coração desse tamanho esse homem, viu? Agradecer a nossa primeira dama, Lu, parabéns também, um trabalho social maravilhoso. Diretora de Cultura e Educação, Adriana Braga. As bragas, não tem as brabas? Lá tem as bragas, naquele Américo de Campos. Adriana Braga, Deus abençoe você, te capacite cada dia mais. O nosso diretor de compras e licitações, Luiz Saraiva e todos os funcionários da prefeitura. Todos que se envolveram nesse projeto, nessa festa, participou. Olha, nota 10 para vocês. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para a querida Américo de Campos. Aí você fala, prepare-se, Maiconite. Estamos aqui abrindo o nosso programa Vaguinha e Mal diretamente do Juninão de Américo de Campos. A cidade linda, abençoada por Deus. Todas as famílias de Américo de Campos, toda a região aqui hoje, para prestigiar o mega Juninão. Tem show na Dailar e tantas coisas boas. Então, galera, vamos prestigiar junto comigo? Venham porque o programa Vaguinha e Mal diretamente de Américo de Campos está apenas começando. Prepare-se! Música Vaguinha e Mal diretamente do Juninão. É uma alegria, uma satisfação, é a realização gigantesca, primeira dama. Vê primeiramente essa quadrilha maravilhosa, a terceira idade. E hoje, a cidade inteira está aqui hoje prestigiando o Juninão de Américo de Campos. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer os visitantes aqui presentes. Quero agradecer a diretora de Educação e Cultura, Adriana Braga e toda a sua equipe, que vem fazendo um lindo trabalho. Agradeço você pelo carinho que tem tido conosco. Quero agradecer os meninos e meninas do CCI. Eles são incríveis. Eles fazem a diferença. Eles são o brilho dessa festa. É um momento difícil para nós. Nós perdemos duas pessoas próximas da gente, um irmão e uma irmã nossa muito próximas. Mas Deus sabe o que faz e a gente tem que reconhecer que não acontece nada se não for permissão de Deus. Então, eu só queria agradecer e pedir à população esse apoio que está dando para nós. É uma coisa maravilhosa. Só aumenta a minha responsabilidade com a cidade. Muito obrigado à população que entendeu a nossa maneira de conduzir as coisas. Eu só queria agradecer a todos. Que Deus abençoe a Américo de Campos. Muito obrigado. E que Deus continue nos abençoando sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, minha gente, tivemos um sábado passado aqui no Centenário. 100 anos de Américo de Campos e agora o Juninão de Américo de Campos. Essa festa junina trazendo toda a família de Américo de Campos, trazendo toda a região. E mais uma vez, temos que agradecer e parabenizar a diretora de Cultura e Educação, Adriana Braga, surpreendendo com essa mega decoração. Trazendo hoje, Daylara, famílias da região inteira. Parabenizar você, Adriana, pelo grande trabalho. Mais uma vez, o Juninão de Américo de Campos, surpreendendo as expectativas. Foi pensado com muito carinho esse Juninão. Trouxemos para cá todas as danças, também culturais, do nosso município. Então, para fechar com chave de ouro esse mês de junho, que foi um sucesso. Me diz uma coisa, eu sei que você trabalha o ano inteiro para que as festividades de Américo de Campos tenham esse sucesso que você está tendo aqui hoje. Não é só você, você tem toda uma equipe, mas a gente sabe que a sua cabeça trabalha 24 horas por dia, né Adriana? Com certeza. A gente pensa em todos os detalhes. Américo de Campos é uma cidade festeira. E até o final do ano, outras festas maravilhosas irão acontecer. Mais uma vez, o Juninão de Américo de Campos! Sim, sim! Vai! É muito prazeroso, né? Estar aqui, morando em Américo de Campos, participantes do Juninão e o principal. Que essa juventude toda que você transpira para a gente, parabéns para vocês. Obrigado! Eu já faz uns 25 anos que eu participo da quadrilha. Parabéns! Tem uma coisa, o prefeito Naldinho, Adriana Braga, o pessoal, a primeira-dama luta, todo mundo de parabéns aqui. Nossa, nota mil, pronto! É prazeroso, eu falo, rejuvelece a gente, né? É lógico, uma coisa bacana. É juventude, né? Sim, muito bacana. Verdade. O prefeito Naldinho está de parabéns? Dez vezes, mil vezes. Olha o buraco aí! E a ponte quebrou! Mais um Naldinho com o Vecão! Vamos que vamos! Pega a sua dama aí e aproveita! Chega, chega, chega! Eu quero ver quem é macho de verdade agora! Olha o sobrão! É mentira! Vem de bem, vem de bem! Vem comigo, vem comigo, vem! O Juninho está bom! Preparando agora! Todo mundo na palma! Adeus, grito! O Juninho não, que é tradição e principalmente nesse ano que é centenário. Então, é uma festa linda, uma festa de família, todo mundo divertindo. Tem alguns quitutes ali para o pessoal estar forrando o estômago, entendeu? Mas, é... Deus nos ajudou! Tá bom? Mais uma vez, quero te parabenizar, você, Luiz, e toda a equipe da prefeitura que juntos fizeram esse Juninho e não ser realizado aqui em América de Campos. Não, obrigado, Vaguinho, obrigado! Realmente, o esforço foi mútuo, entendeu? Grande! E, graças a Deus, o resultado está aí! Está aí, gente! Vem cá, nosso amigo palmeireste, Luiz Salai, o nosso diretor, Juntamente aqui com o Vaguinho e Mal, no SBT, diretamente do Juninho e não, de América de Campos. Vem cá, nosso amigo palmeireste. TECOL, engenharia, TECOL, construtora, são 30 anos realizando o meu e o teu sonho. E agora vem o mais novo, o mais novo sucesso, empreendimento imobiliário de Alassatuba e toda a nossa região. É o Firenze Condomínio Residencial Firenze, torres de oito andares, apartamentos lindos, com, é claro, aquele elevador. Tudo o que você precisa, gente, é o mais novo investimento para vocês. Mais uma qualidade, assinatura, TECOL, engenharia, TECOL, construtora. O Firenze vai ser no final da voa aviação, local privilegiado, onde já tem ali o Dubai, o Caparrós. São os condomínios de altíssima procura. Todo mundo quer morar hoje em um apartamento, tá TECOL? Então, corra, faça a assinatura do seu contrato. Vai lá, dá entrada. Agora, se você não tiver entrada, até isso, a TECOL, engenharia, TECOL, construtora, também financia para você. Vai junto com as parcelas, isso mesmo, tem subsídio do governo. Aproveita, gente, é a chance de você meter o pé no aluguel e ter, literalmente, o apartamento dos seus sonhos. É o Firenze, na rua aviação, quero aproveitar e mandar um grande abraço ao nosso engenheiro-chefe, o senhor Aurélio. Quero mandar um abraço ao nosso presidente, o senhor Valdir, e toda a família da PR Realty. Alô, Diniz, grande diretor, presidente, o nosso Gabrielzinho, toda a família, PR Realty, junta e potencializando e comercializando todos os apartamentos do Firenze. Lembrando também que aqui é a Nassatuba, temos o Paquere Residencial 1 e 2, casas lindas, maravilhosas. É o mais novo bairro de Arassatuba, gente. Rodovia Cara Rezeque, sentido Engenheiro Taveira, mais de 600 famílias contempladas e mais de 1.500 por aí. Por quê? A Tecó Engenharia Tecó Construtora, sempre pensando na família de Arassatuba. Em Birigui também tem a Tecó com altíssimos, nossa, gente, aceitação lá em cima das casas, dos residenciais de casas, de apartamentos que a Tecó Engenharia oferece para você. E agora, presidente prudente, Tecó Engenharia Tecó Construtora, realizando o meu e o teu sonho. Muito boa tarde, galera. Todo mundo aqui sintonizado no programa Loguinho Animal, curtindo todas as festividades da querida América de Campos. E todos os sabem de quem eu falo. De quem eu falo? Da nossa presidenta, Edilene. Depois de muita negociação, muita conversa, eu consegui trazer ela pessoalmente aos estúdios aqui do SBT Arassatuba, porque a frase vem dela, famosa por vender barato, por Morena Móveis. Presta atenção, você vai falar para todo mundo as ofertas que só a Morena Móveis tem para você. Mas antes de falar com a Marisa, quero conversar com a nossa presidenta. Não é nem uma propaganda aqui, mas um agradecimento por você estar aqui hoje. A gente sabe da sua agenda super concorrida, super corrida. Várias lojas de você cuidando. Você estava em gramada esses dias. Já está aqui novamente, Arassatuba, Birigui. Mas, primeiramente, fala para nós coisas que ninguém sabe. Como que nasceu a rede Morena Móveis? Isso é empreendedorismo. Vocês, mulheres, viu? Ficar reclamando da vida, faça como a nossa presidenta Edilene. Ouça a história de vida dela, que é muito linda para vocês. Bom, boa tarde, Vaguinha. Boa tarde a todos. Eu trabalhei durante 14 anos numa empresa que era de móveis também. Passei por todos os setores, crediário, venda, gerência. Por fim, a empresa fechou. E não foi ainda nesse momento que eu abri a Morena Móveis. Demorou aí uns dois meses, porque um outro pessoal ia abrir a Morena no mesmo local e ia abrir uma outra empresa no mesmo local que era essa. O mesmo segmento de móveis. Isso, o mesmo segmento. Só que eles desistiram desse novo empreendimento e foi aí que eu decidi. Falei, gente, eu tenho o ponto já. Tenho a experiência. Tinha o pessoal que trabalhava comigo e um pouquinho de dinheiro. Então vamos arriscar. Então ali começou o em Birigui. Foi o em Birigui mesmo. 23 anos. 23 anos, gente. Só isso, parece que foi hoje. Então, vocês, mulheres, empreendedoras, vocês, maridos, incentivam suas esposas, viu? A ter seu próprio negócio. Indiferente do ramo, do menor ao maior. Então tá aqui a nossa presidenta, Edilene, onde vocês compram na Morena Móveis. Ela está do Birigui contando um pouquinho da história dela. Agora, fala agora com a nossa amiga Marisa, que tá aqui. A Marisa já é alta. Ela vem e põe o salto dessa altura aqui, só pra sacanear com a gente. Mas não dá pra não. Marisa, fala pra nós. Boa tarde. As novidades que só vocês vão falar da Morena Móveis. É isso aí. Mês de julho, quem compara, compra na Morena. É isso mesmo. Comparar preço, Morena Móveis. Se você for comparar qualidade, sem dúvidas, Morena Móveis. E atendimento, entrega e montagem, sem dúvidas. Pode comparar aqui só na Morena Móveis. Mês de julho, a gente tá com grandes ofertas. Trouxe até o jornalzinho fresquinho pra vocês. Colchão, dagazinho, molas em sacada, por R$ 1.099,10 sem juros no cartão. Vaguinho, você não tem cartão? Não tem problema, pessoal. A gente tem o crediário próprio. Que chique. Crediário até 36 vezes. Sabe o que mais? Convênio com o Cisep e Cisema. Então pode comparar que só na Morena vocês encontram. Bom, agora vamos agradecendo a todos vocês. Eu quero também aqui puxar mais uma vez o assunto da nossa presidenta Edilene. Que lá em Birigui nós temos... Eu sou cliente da Morena Móveis. Mas também, pra quem não sabe, eu sou cliente com muito orgulho e carinho e respeito pela Morena Móveis Prime. Sim. Inclusive é mais fácil encontrar ela lá, né? Na Prime, no alto, da saudade ali, do alto e silvares em Birigui. Conta agora um pouquinho da nossa história, como que nasceu a Morena Móveis Prime e esse sucesso todo de venda, que literalmente tá aí, ó, que coisa linda, ó. Já mudaram até aqui, ó. E aí, o pessoal é eficiente aqui. É um outro conceito de móveis. É um outro conceito. A gente, na verdade, o nosso objetivo era atender todos os públicos. Sim, parabéns. E a Morena Móveis, como uma empresa já bem conhecida, já, né? Nós já tínhamos já uma aceitação, tanto em Birigui, como aqui em Aracatuba também, a gente teve essa ideia de... Já tinha aquela loja, que era uma Morena Móveis normal, e a gente quis transformar ela numa Prime, e levar um pouquinho, trabalhando com alguns produtos que não tem na Morena Móveis, tipo decoração, tapete, quadro, enfim. Sofás diferenciado, não, pra assistir o cinema em casa, comer pipoca, namorar, tudo se imaginar, tem, ó, tapetes, mesa de centro, enfim, eu fui lá na loja, eu fiquei encantado. Lá, realmente, é uma loja se tirar o chapéu. Vocês estão de parabéns por toda a qualidade que você impõe, não só na Morena Móveis, Volta a Falar, todo mundo conhece, quem não conhece, vamos aproveitar aqui e falar o que é isso, da Morena Móveis. Birigui, nós temos lá na Rua Bento da Cruz, bem no centro, aqui em Aracatuba, na Anitta Garibaldi, e a Prime, que fica lá no Alto do Silvares, em Birigui, pertinho do Poupa Tempo, facinho de achar também. E, ó, gente, uma coisa que tá aqui a nossa presidenta pra confirmar e afirmar o que eu vou lhe dizer, a entrega, a montagem dos móveis, não é por nada não, é diferenciada. Tá certo ou errado? É, eu até queria falar sobre isso daí, sobre a nossa entrega e a montagem, porque a Morena Móveis tem esse diferencial, como o Vaguinho fala, que é a melhor do Brasil, mais rápida. É verdade mesmo, é verdade. Mas é a entrega e a montagem mais rápida da região, realmente. E esses profissionais, que são nossos montadores e nossos entregadores, eles estão, assim, muito qualificados, realmente, pra tratar o cliente com muito carinho, do jeito que o carinho, o cliente merece. Sem dúvida, é verdade. E eu vou falar a verdade, hein? Eu, presidenta, garanto isso. Se não acontecer, olha, pode reclamar. É nota mil a entrega. Quem que tá ali hoje aqui, nos olhando os espiando, quem tá espiando a gente aí? Fala pra nós. Carol, Carol, que é a outra laranjinha da Morena. Vem cá, Carol, que eu vou te fechar aqui, a hora faz parte da... Agradeço a você também, mais uma vez, a Gavi, toda a família Morena Móveis, Morena Móveis e também Morena Móveis Prime, que vocês continuem cada vez mais com qualidade, com preço, com entrega, os entregadores de vocês são nota mil e, principalmente, mobiliando as casas, desde a pessoa mais humilde até a pessoa da mais alta classe, vocês continuem trazendo essas belezas de móveis pra nós, pra Alassatuba, Beriguim e toda a região em nome da Morena Móveis. Morena Móveis, famosa... Por vender barato! Aê, aê! Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. TECOL, construindo seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. Morena Móveis, famosa por vender barato. E Depósito Avenida, construindo sonhos. Pensou em Coxos, pensou em Rondon Coxos, soluções em concreto pré-moldado. Os melhores Coxos são fabricados pela Rondon Coxos. Acesse o site rondoncochos.com.br. Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui. Rondon Coxos. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. Ultimate Fighter Bulls. O novo lançamento Sumetown. Fala, amigos de Yandere, eu, Simone Mendes. Vou estar aí com vocês dia 8 de julho. Então avisa todo mundo que eu vou estar na Expo, fazendo um show lindo. A sua ofrença é garantida e a gente se encontra. Um beijo pra vocês. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. TECOL, construindo seu sonho. Rondon Coxos. Artefatos de cimento. Morena Móveis. Famosa por vender barato. E Depósito Avenida. Construindo sonhos. Estamos de volta com o Sr. Jesus. Batendo na sua porta, meu amigo. Onde você estiver com problema na sua vida, qualquer área da sua vida. Ajuíira e se fala, Sr. Jesus, que vai chegar até o Pai. Todo problema por terra cai. Eita, Deus abençoe o carão de você. O pessoal está na área rural agora. Na boréia de irmão caminhoneiro. Nas lojas de eletrodomésticos. Nos salões de beleza. Bares. Botecos, restaurante, churrascaria. Assistindo o Vaguinha de Irmão. Um beijo no centro do coração de vocês. Vamos continuando com aquele da América de Campos. Que festa, Juninho. Lembrando que vem aí Alfredo Marcondes. Vai ter lá uma grande festa também. Quero mandar um grande abraço ao prefeito. Prensa no prefeitão sertanejo Celso. Filho Victor. Toda a família. Alfredo Marcondes. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Hoje, gente, em sabadão tem Simone. Sabe na onde? Da Simone, Simária. Simone, a coleguinha. Da Expoi Andeara. Prefeitão Zé do Carneiro. Fazendo um trabalho ímpar. O vice endareço. Toda a comissão organizadora. Literalmente, você não vai pagar nada para entrar. É de graça. Hoje tem Simone encerrando com chave de ouro e diamante. A Expoi Andeara. E você é o nosso convidado de honra da Expoi Andeara. Hoje com Simone, o mega de um rodeio. Prepare-se. São João de todos os tempos. São João como antigamente. Nós estamos muito felizes. Porque estamos vendo o pessoal comparecendo. E o que é mais importante. A gente está percebendo alegria nas pessoas. Se divertindo. Descontraindo. E é isso que a gente quer para o nosso povo. Muito trabalho. Mas que eles também tenham diversão. Tenham umas brincadeiras saudáveis. E é isso que está acontecendo nessa praça. Nós acabamos de presenciar a apresentação de criança, de adolescente, de jovens. E do nosso CCI, né, Vaguinho? Que trouxe, olha, que trouxe essa animação para o nosso povo. A América de Campos precisa e merece o nosso trabalho. E também essa diversão saudável. Que Deus abençoe a nossa comunidade nesse centenário e sério. São João de todos os tempos. São João como antigamente. Das quadrilhas animadas, das fogueiras reluzentes. Aná-Van-Tua, Aná-Van-Tua, Aná-Riê. Vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira começando. Na grande rota nosso mundo vai girando. Aná-Van-Tua, Aná-Van-Tua, Aná-Riê. Vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira começando. Nesses eventos que o prefeito Naldinho faz, ajudem muito também na renda da família para você estar vendendo aqui o espetinho, né, Marcão? Ajudem muito, mas muito mesmo. Que é o metomovimento, vem pessoal da cidade vizinha, vem pessoal de fora, é muito bom. Vou te falar, eu já comi espetinho desse homem, parabéns, nota 10. Agradeço. Bom dia, ó. Quando você quiser espetinho, ó. Escuta, escuta o cheiro. Vem aqui, ó. Marcão, espetão, topa. Bom, galera, mais uma vez estou aqui com as bravas. Põe brava, brava pra cantar, brava pra emocionar e brava pra fazer um regaço em cima do palco. Gente, busão novo, nova etapa da vida. O ano super abençoar a mão dessas meninas. Sucesso uma atrás do outro. E o Brasil inteiro cantando os modões com o Dailara aqui hoje, pela primeira vez, na querida América de Campos. Menino aqui, que busão enjoado, hein? Você viu, você gostou? Amei, três vezes. Não, mas você não foi lá dentro, você tem que ir lá dentro. Ah, não, então eu vou, agora está convidando aqui no cinema e convidou. O Nilcino me convidou, agora te convidou. É, toma, tem a salinha pra jogar. Eu vi nos stories de vocês, e vocês duas sentando de frente ali. Você faz parte disso também, viu? Cada encontro que a gente tem, cada cidade que a gente topa. Vocês fazem parte desse movimento todo, de tudo que a gente está colhendo, sem sombra de dúvidas. E é um prazer pra gente estar aqui pela primeira vez em América de Campos, viu? A gente fica muito feliz, cada final de semana está em lugares diferentes, conhecendo pessoas novas, novos lugares, aqui que a gente nunca tinha vindo. Ser a primeira vez de muitas, a gente tem certeza que o pessoal vai curtir, nós vamos dar o nosso melhor, né? Então, espero que seja a bênção aí, que todo mundo curta o show de Dailara. Em agosto, a gente vai fazer sete anos de dupla. Contando dois anos de pandemia, a gente considera uns cinco, vai? Cinco anos aí. E a gente está preparando novidades, inclusive. Bem no mês de agosto, eu fiquem ligadinhos que tem coisa diferente vindo pra agosto. Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se ousar Sem amar, sem amar Eu quero ver vocês Sem amar Nasci, me criei aqui, é merda de campo Casei, tive três filhos, tenho neto Graças a Deus, tenho orgulho demais É ruim, hein, que eu vou ficar em casa assistindo seriado Meio empanturrando de sorvete congelado Chorando por alguém que não deu conta do recado Graças a Deus, existem as amigas E eu já tô tão bem que até se duvida Sai da frente, tá fumando a quadrilha Com o maior imbalizar TNN 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Presidente Silvio, obrigado pelo carinho Lá você encontra as melhores vendedoras Melhores vendedores Lá tem o arquiteto pronto para fazer o design da sua casa É isso mesmo Vai desenhar sua casa, apartamento, seu escritório Aquela casa na beira do rio Nos ranchos aí de Buritão e região Vai lá que tem o arquiteto próprio para você E tem também design de interiores Como assim, Vaguinho? O que é design de interiores? Ela vai, é uma profissional, tá? Que o Silvio contratou nosso presidente Que ela vai ajudar a decorar sua casa Os móveis, cores, tudo isso É, e é claro que tem o espaço Kids Enquanto você tá fazendo aquela compra ali Conversando com o arquiteto, com os vendedores Com o design de interiores As suas crianças estão muito bem servidas e atendidas Tem ali, gente, um espaço de canto Com um espaço, gente, Kids maravilhoso Brinquedos, desenho, pintura Tudo que vocês imaginarem É a loja de materiais de construção mais completa Da região de Buritama, Rio Preto Compensa vocês fazerem investimentos aqui em Buritama Região de Presidente Prudente Pode contar os preços E a sua entrega é 100% monitorada pelo celular Você vai saber cada quilômetro da sua entrega Que você comprou no Depósito Avenida Materiais para Construção Vai chegar aí na sua obra, meu amigo, minha amiga Materiais para Construção é Depósito Avenida Olá, seja muito bem-vindo Hoje a gente vai mostrar para vocês Uma obra onde o cliente comprou Todo o material no Depósito Avenida Vem conferir Gente, aqui o cliente optou Por colocar um porcelanato polido No chão da casa E na parede lá no fundo Vocês vão ver que ele optou Por um porcelanato polido, marmorizado Com os efeitos no dourado Onde deu todo um detalhe Um toque sofisticado na sua casa Aqui o cliente optou Por ser uma casa, um rancho Ele optou por colocar um porcelanato Amadeirado na parte dos quartos Para dar aquele efeito mais rústico Você que tem o sonho de construir Ou reformar a sua casa Vem para o Depósito Avenida Venha construir com a gente Aqui embaixo vai estar aparecendo O número do nosso WhatsApp Venha fazer seu orçamento Do alicerce ao acabamento Vem para o Depósito Avenida Olá, meu nome é Paulo Tomé Eu sou o proprietário deste imóvel Do Condomínio Marina Bonita Quero dar meu depoimento Que eu utilizei um dos materiais aqui Depósito Avenida De Buritama E estou realizando meu sonho também com eles Que me ajudaram muito Atendimento implacável Preços ótimos Tudo que foi pedido Veio, entregaram a contento Eu só tenho a elogiar E agradecer O Depósito Avenida Os vendedores Então eu recomendo o Depósito Avenida Qualquer um que quiser For construir seu imóvel Que utilize o Depósito Avenida Ali de Buritama Chega correndo Chega correndo Corre, corre Porque vamos falar agora da Lâmen Vamos falar da Caruí Lâmen de arroz sem glúten É hora de almoço Vamos comer É hora das crianças se alimentarem Com qualidade Gente O melhor lâmen Único lâmen de arroz Da América Latina Da Caruí Alimentos Vocês mamães e papais Claro que para alimentar o seu filho Tudo começa por onde? Pela alimentação A alimentação vai trazer com certeza Uma ótima qualidade de vida E posteriormente Tendo uma qualidade de vida Vai render muito mais nos estudos Em casa Na hora do sono Na saúde principalmente Então está aqui Indicação 100% Para todas as crianças Criancinhas do meu Brasil Varonil Lâmen de arroz sem glúten Da Caruí Aonde eu encontro Vaguinha animal Vocês encontram Nos melhores submercados Da região de Rio Preto Araçatuba Presidente Prudente De todo o nosso Brasil Chegando aí Se você encontrar o seu gerente E não achar o Lâmen de arroz Lâmen de arroz Peço a sua gerente Eu quero o Lâmen de arroz Da Caruí Que o Vaguinho tanto fala Lâmen de arroz Sem glúten Lembrando também Que o Lâmen de arroz Da Caruí Sem glúten É o único que não é frito Não tem pré-fritura Não tem aquele monte de sal Sódio Que vocês viram As concorrentes aí Não, gente Então por isso que eu falo Que qualidade de vida É a Caruí Com o Lâmen de arroz Sem glúten Para o vovô Para a vovó Para os universitários Você que mora na área rural Lâmen de arroz Sem glúten O melhor do Brasil Da América Latina Mais um super produto Pãozango Alimentos Uma empresa animal Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Cochos Artefatos de cimento Morena Móveis Famosa por vender barato E Depósito Avenida Construindo sonhos Os melhores cochos São fabricados Pela Rondon Cochos Acesse o site rondoncochos.com.br Ligue ou faça seu orçamento Pelo WhatsApp Rodovia Marechal Rondon Quilômetro 517 Em Birigui Rondon Cochos A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boots Ultimate Fighter Boots O novo lançamento Sumital Fala Amigos Fala Amigos Fala Amigos de Guiando É a área Eu, Simone Mendes Vou estar aí com vocês Dia 8 de julho Então avisa todo mundo Que eu vou estar na Expo Fazendo um show lindo A sua ofensa é garantida E a gente se encontra Um beijo pra vocês Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo seu sonho Rondon Cochos Artefatos de cimento Morena Móveis Famosa por vender barato E Depósito Avenida Construindo sonhos Bom gente, mais uma vez Estamos aqui na Tão Apaixonante Hoje em Frienta, Arassatuba Para falarmos Para todos vocês Em mais um super lançamento A TECOL Engenharia TECOL Construtora Que é o Firenze Mais um grande lançamento Imobiliário Dessa super construtora Que é a TECOL Que com certeza Você que está pensando Investir no apartamento Num condomínio De altíssimo Gente, qualidade Que a TECOL Sempre está colocando Está aqui o Sorelha Para falar É, o nosso novo empreendimento Dá uma continuidade Ali Nos condomínios Que nós temos E eu moro no Dubai Exatamente Então, dando continuidade No nosso nicho Que a gente trabalha Que é a população Que ainda não tem Seu primeiro imóvel O Firenze É um imóvel Que foi projetado Para isso Para as pessoas Realmente terem condições De adquiri-lo Dentro das condições Que estão aqui No Minha Casa Minha Vida Nós fizemos Demi Suíte Que é uma suíte Que vai servir Um banheiro Que vai servir Tanto a suíte Como a parte social Mas, para mim Desculpa a ignorância Não deixa de ser uma suíte Né, seu Aurelio É, é uma suíte canadense Que o pessoal chama Que é o que está na moda Hoje, diga-se de passar Hoje, isso aí Para economizar a área Você diminuindo os metros quadrados Você consegue adequá-lo E, para oferecer Para os nossos clientes Ainda dentro do plano Da Minha Casa Minha Vida Lembrando, Soreiro Quem quiser conhecer Um apartamento adequado Estamos aqui O escritório da Tecol Engenharia Tecol Construtora Aqui na rua Maitá Número 85, né, Soreiro? Isso daí Na rua Maitá 85 Lembrando que Ainda continua, Soreiro Vamos dizer assim Aquela facilidade da Tecol Quem não tem De repente A entrada A Tecol também Ainda continua Bancando a entrada Junto com a parte Do parcelamento Nós temos um plano Para a pessoa Que não Ainda consegue fazer Ter esses recursos Da entrada Nós estamos financiando Essa entrada Em até 60 parcelas Então, gente Corra Vai ser o investimento Do seu sonho Da toda a sua vida Receber sua família Você que casou Você que vai casar Você que ainda está Morando de aruguel Para com essa vida Vá para a Tecol Engenharia Tecol Construtora E agora, gente O mais novo lançamento O mais novo Queijo de sucesso Que é aqui, ó O Firenze Então, a partir de segunda-feira Corra aqui na Tecol Rua Maitá Número 85 Converse com os corretores E corretoras E já adquira Já em contrato O seu apartamento Tão sonhado Em nome da Tecol Engenharia Tecol Construtora Estamos aqui Com toda a nossa equipe Reunida Trazendo para a Nassatuba Mais esse mega lançamento Da Tecol Engenharia A Tecol aí Com mais de 28 anos De mercado Em Nassatuba E Birigui Também no estado Do Mato Grosso do Sul Estamos trazendo hoje O lançamento oficial Do Firenze Já com 40 famílias Realizando hoje Na abertura oficial De lançamento Do empreendimento Que é muito legal Até fomos surpreendidos Inicialmente Porque É um empreendimento novo É um empreendimento conceito É um empreendimento aí Que atende toda a relação Do público Que realmente tem Uma necessidade de compra Da primeira moradia É produto 100% enquadrado Dentro do programa Minha Casa Minha Vida Que é um diferencial Inédito para a Nassatuba E com mais uma novidade É Estamos trazendo para a Nassatuba Agora esse mega empreendimento Com DEME Suite É uma novidade Para esse público É um diferencial Do produto É DEME Suite Nada mais é do que É um apartamento 54 metros quadrados Com todos os cômodos Bem generosos Bem distribuído E que em alguns momentos Você pode ter um banheiro social E ao mesmo tempo Também você pode ser atendido Com um suíte Para o seu quarto ali E ficar bem reservado Ali no seu cantinho Nós temos uma equipe Comercial aqui já Toda estruturada Aqui na Avenida Araçaz Nosso plantão de vendas Atecol Junto com a PR Hilt Próximo aqui A loja da Havan Nossa equipe aqui Nós somos nove vendedores Mais o nosso gerente Rodolfo também Nós temos também O nosso canal de atendimento Pelo WhatsApp Nós temos o nosso canal Pelas lentes de page Do próprio empreendimento Firenze Entra aí agora E coloca www.firenze.com.br Vai ser a primeira busca Lá do nosso Google Já vai aparecer lá Encabeçado Nas primeiras buscas Por quê? É um empreendimento Já sucesso E é um empreendimento Que veio para realmente Mudar o conselho de Aracatuba Facilidade Valores É o atendimento A consultora Foi super solista Ajudou em tudo Tirou todas as dúvidas É isso Comprei sem aquela dor De caber de achar Meu Deus Será que vai entregar No trazo Será que tem qualidade Então a gente já sabe Como é que funciona Uma realização Não só dele Minha também Falem junto comigo Rondon Cochos Aonde o Senhor Jesus É a nossa força Cheguei com a Presidente Oséias A patroa Luciano Filho Juliano E toda a família Rondon Cochos O melhor cocho Descimento da América Latina Da América do Sul Essa marca aqui Rondon Cochos Tá lá o grande Presidente Oséias Todo mundo trabalhando Arregaçando as mangas Igual a gente aqui Para entregar melhores cochos Na sua propriedade Meu amigo Minha amiga Então você Pecuarista Você que tem Criação de gado de corte Gado elite Você que tem confinamento Quer que ela engorda rápido O lucro rápido No seu bolso Tá aqui ó O melhor cocho da América Latina Rondon Cochos Lembrando que a empresa Rondon Cochos Entrega nos quatro cantos Do Brasil Verdade Super verdade Vai lá Leva o caminhão Monk Descarrega E instala certinho Para vocês Não é à toa Que o Zeneto Da dupla Zeneto e Cristiano É cliente de Rondon Cochos Verdade Verdade E o Fiduma Da dupla Fiduma Injeca Também A moça do Chapéu Preto Agora estourada Em todo o Brasil Essa música E o nosso amigo Capataz Da dupla Carreira e Capataz E vem a área Maraíza Um peixe de jardins De Rondon Cochos Porque é o melhor cocho Do Brasil Além dos melhores cochos Tem artefatos de cimento Tem pós-paralambrado Fossas sépticas Comedoros Bebedouros E aquelas galerias De cimento Que você faz Aqueles blocos De cimento Você faz Nas galerias De prefeituras Estradas Também você encontra Com o melhor preço E qualidade Na empresa Rondon Cochos Mais do que uma fivela Vem cá Vem cá Mais do que uma fivela Isso é uma joia Rapaz É sumetal Fivelas Pra você Que tem coxa E tem canela Sumetal Fivelas Desde 1988 Acaba de completar 35 anos 35 anos Presidenta Dóris No comando Deus abençoe Cada dia Mais uma mulher Super capacitada E abençoada Por Deus O filhão Rogério Peça no menino de ouro É o filho Rogério Outro subcomandante Dessa super empresa Além de todos os funcionários Toda a família Sumetal Fivelas Quem diria Caral Meu grande amigo Almir Câmbro Louctor mais técnico do Brasil 100% Fivelas Sumetal Circuito Rancho Primavera Os trovões azuis Vem lá o nosso presidente Rogério Pátio Também Fivelas Sumetal E tantos outros circuitos Premiações As meninas da prova Três Tambores Fivelas Oficial da BQM Fivelas dos artistas Dos cantores famosos Lá você encontra chaveiros Personalizados Fivelas personalizadas Troféus E muito mais Sumetal Fivelas Mais do que uma Fivela Uma joia Completando 35 anos E aí galera Vaguinho Irmão é fera Sempre falo isso Glórias a Deus A gente tem sempre Se fortalecer E um nome só Senhor Jesus Essa é a nossa rocha Inabalável Diferente da sua crença Essa é a religião Com certeza que Esse é o único caminho A única verdade É a única vida É o Senhor Jesus Deus abençoe Caralho de vocês Vou embora Pegar minha mala Que daqui a pouco Estou aterrissando Lá na querida Yandeara Expo Yandeara Hoje grande Showsasco A simônio Uma mega semifinal E final do rodeio Hoje vai ser uma noite Para a família de Yandeara E toda a região Prefeito Zéro Carneiro Vice-indaleço Toda a diretoria Toda a comissão organizadora Parabéns para vocês Até sábado que vem Com muito amor Com muito carinho Senhor Jesus Deus Cristo é o único caminho Você fala Prepare-se Até sábado que vem Crianças do Brasil Respeite o papai e a mamãe Não converse com o estranho Estude bastante Bye bye Um abraço Minha mãe e meu pai Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Cochos Artefatos de cimento Morena Móveis Famosa por vender barato E Depósito Avenida Construindo sonhos Construindo sonhos